Boa tarde e agradecer a oportunidade que o próprio INED criou para que partilhássemos as crianças que nós temos em relação à análise dos processos de acreditação com vista da garantia de qualidade da oferta de custos à distância no país. O Sr. Presidente Geraldo de Neto está aqui. Acho que se houver uma tentativa de emitir algum parecer, já que sou a última, depois de várias apresentações, ainda posso sofrer uma tentação de querer emitir pareceres aqui, daquilo que foi apresentado ao longo destes dois dias. Mas o Sr. Presidente Geraldo de Neto não vai permitir isso. Eu aqui tenho a missão de partilhar a experiência do INED no processo de análise da acreditação com vista da garantia de qualidade. Obrigada. Então, o tema é este, o processo de acreditação e garantia de qualidade dos cursos que poderá-los à distância. proponho partilhar este tema da seguinte forma, vou falar do que é o INED, quais são as atribuições, quais são as competências, o instrumento básico que utilizamos para o processo de acreditação, que é o regulamento de ensino à distância e a própria análise dos processos de acreditação e, por fim, os principais desafios que nós enfrentamos ao longo deste processo. O que é o INED? O INED é o Instituto Nacional de Educação à Distância, criado por decreto de 49 em 2006 e 26 de dezembro, como uma instituição pública, coordenadora e reguladora da educação à distância. O INED tem a tutela do Ministro da Educação. As grandes atribuições do INED resumem-se nestas três, que é a definição de políticas e regulamentos para a educação à distância, a garantia do funcionamento da rede nacional de educação à distância, a criação e desenvolvimento do sistema de acreditação e garantia de qualidade. As principais competências do INED são estabelecer normas de garantia de qualidade em educação à distância, acreditar cursos, instituições, a que sejam instituições públicas, sejam instituições privadas e cursos de todos os níveis da educação, do ensino primário, do ensino secundário e do ensino superior e todos os estilos da educação, seja a educação geral, seja a educação técnica, incluindo a formação de professores. Também é a competência do INED de suspender ou revogar a acreditação a atribuiamente concedida. O principal instrumento que o INED usa para o processo de acreditação é o regulamento do ensino à distância. Este regulamento do ensino à distância foi aprovado pelo decreto de 35 de 2009, 7 de julho, por Conselho de Ministros. Este regulamento aplica-se a todos os provedores do ensino à distância, conforme disse anteriormente, a provedores do ensino à distância, do ensino público e do ensino privado. E aplica-se a todos os subsistemas de educação, o primário, o secundário, o ensino superior, em todos os tipos, técnico, profissional, o ensino geral, a formação de professores. Portanto, qualquer provedor em cima à distância do país deve ser acreditado no INED com base deste regulamento que já está em vigor desde 16 de junho de 2009. Um dos artigos do regulamento, em relação à criação de instituições, diz que para que uma instituição seja autorizada como provedora da imutação à distância, ela deve ser avaliada. Isto é, o INED deve ir ao terreno avaliar as produções que a instituição preparou para a provisão dos cursos. Ou seja, se a instituição é nova e solicita a sua autorização para se criar uma instituição em cima à distância, faz parte do processo, para além da submissão dos documentos que fazem parte do dossiê, faz parte também a análise pelo INED no terreno e dessas condições preparadas, criadas pela instituição requerente para se constituir como instituição à distância. O mesmo em relação às instituições que já existem, já foram autorizadas como instituições de ensino e que neste caso pretendem iniciar a oferta de cursos na modalidade à distância. Então, também esta instituição deve requerer à INED a introdução desta modalidade e isso vai também, o processo vai passar também pela INED ao terreno para verificar as condições criadas para o uso da modalidade à distância na oferta de cursos. O mesmo é aplicável também para as situações em que a instituição já existe, tem alguns cursos de ensino à distância no terreno que, entretanto, têm de introduzir novos cursos à distância. Então, para a introdução destes novos cursos à distância, o INED deve vir lá, uma vez, verificar quais são as condições que existem e foram criadas para a introdução destes novos cursos à distância. Significa que qualquer introdução de um novo curso à distância é necessário requerer a introdução deste novo curso e isso vai fazer parte do processo ainda inente para a transcrição no local das condições existentes para que este curso seja oferecido. Faz parte também do regulamento, ou seja, faz parte das condições que são verificadas para a autorização da introdução de determinado curso, a existência de materiais mais prontos para terem entregues aos estudantes. Por que é que este artigo foi colocado lá? Bom, nós como provedores, os colegas, os participantes, os carros combinados que estão aqui, penso que vão concordar comigo quanto ao quão crítico é esta área da produção de materiais. sendo eles materiais de preços, de eletrônicos, de audiovisuais, esta componente de produção de materiais para o ensino à distância é a parte, digamos, que é a mais crítica de todas as outras componentes, faltando pelo sistema de apoio estudante, o sistema de registro acadêmico, médico, o sistema de informação, os doutores, não é? E outras áreas. Bom, já vou falar em relação aos aspectos que mais chamam a atenção no labirinto durante o processo da análise dos dossiês e solicitação da apresentação do curso. Em relação ao próprio processo de acreditação, recordar aqui o artigo 1 do regulamento do ensino à distância define o que é a acreditação. Em boas palavras, a acreditação é o processo de certificação da qualidade dos cursos. Passaram aqui várias apresentações, entendimentos, interpretações, opiniões, não é? Sobre o que é a qualidade, o que nós devemos considerar como sendo qualidade na provisão dos nossos cursos. Então, a acreditação é o processo que nós usamos para certificar que, sim, existe qualidade, os cursos podem ser oferecidos. Queria usar as palavras da doutora Ana Niancudo, quando dizia que nós temos como reguladores e como provedores a responsabilidade de assegurar a qualidade dos cursos para que a sociedade acredite e rendire os receios que têm em relação à modalidade. Então, este processo da acreditação é exatamente este processo de procura, de confirmação ou de investigação daquilo que as instituições se propõem a oferecer ao cidadão. Então, nós entramos para verificar se a qualidade dos cursos que as instituições têm pode ser aceita, é aceita, pode ser aceita ou não, não é? E não tenho com isso dizer que quando nós acreditarmos, significa que aquele nível em que nós encontramos durante o processo da acreditação é o último. Não é o último, tendo em conta que, foi dito aqui também várias vezes, que a acreditação é um processo impunitivo, não é? É um processo que tem a ver com o bom tempo, com as condições. Então, o inédito que faz é determinar um padrão, não é? Através da definição de indicadores, critérios, evidências e toda uma série de elementos para verificar se essa qualidade existe ou não, não é? E queria aproveitar esse momento para roubar as instituições que, para além daquilo que o regulamento obriga as instituições a terem, a observarem, elas, por iniciativa própria, acrescentam indicadores para a garantia de validar os seus cursos. Talvez, é bastante provável essa preocupação. Bom, indo diretamente a, digamos, que há uma espécie de fase, porque passámos durante o processo da acreditação de cursos, quando os convidados nos enviam os pacientes, eles dão a entrada na Secretaria do INED e são verificados para se ter a certeza de que recebemos este e aquele documento. Por vezes, esta justificação é difícil de fazer, porque há casos em que quem dirigia os documentos é um estafeta, e um estafeta não tem condições de explicar nada sobre o dossiê. Quando nós temos dificuldade de proceder, mas esse conjunto de documentos, o que é? O estafeta não é capaz de dizer o que é, o que se trata, não é? E, muitas vezes, os títulos, da forma como estão feitos lá nos documentos, não nos permitem saber exatamente em relação ao regulamento, este documento corresponde ao que é, não é? Então, a Secretaria fica sem condição de dizer o que está recebendo. Então, a Secretaria falou assim, assim, recebeu, e fica-se por aí. Bem, na segunda etapa, depois de ir a nível técnico, os técnicos verificam com o pronóstico que documento já que deram a entrada, e aí, comunicámos ao requerente o que é que, exatamente, deram a entrada na Inédia. Depois de verificarmos o que é que deram a entrada na Inédia, se o dossiê tiver sido minimamente constituído, isto é, se tiver documentos básicos, que nos permitem fazer alguma análise, por exemplo, tem currículo, não é? O plano de estudo, tem o programar, tem o estatuto da instituição, tem o programar da avaliação, algum corpos de currículos essenciais, aí, fazemos um expediente para outras unidades orgânicas do Ministério, que intervêm neste processo de acreditação. Por exemplo, enviamos ao PNAC, o Conselho Nacional da Atenção de Igualidade, que vive com o ensino superior, e fazemos também para a DITES, que é a Direção para a Coordenação do Ensino Superior, porque o Inédio intervém apenas na modalidade, nas restrições da modalidade à distância. Enquanto que a questão, por exemplo, de graus académicos, a garantia de que aquele currículo corresponde a um determinado grau académico, os próprios créditos académicos estão lá, estão certos, não estão, não é? E em outros aspectos, esses aspectos não são verificados pelo inédio, são verificados pelas unidades orgânicas próprias, com essa missão, não é? Então, quando a instituição não nos entrega estes documentos a tempo, nós não temos como enviar estes dossiês a esta altura, a estas outras unidades orgânicas. O que acontece? O cliente fica retido no Inédio à espera que a instituição complete os documentos em fauna. Quando você tem um mínimo de documentos completos, aí, número 4, fazemos a análise técnica destes documentos, a língua interna do Inédio. O que significa fazer a análise técnica? Podemos ter recebido, sim, o regulamento e informamos a instituição requerente que, sim, recebemos o regulamento. Mas, quando acreditamos o regulamento da avaliação do Inédio, verificamos que não há informação sobre o local da avaliação dos estudantes, não há informação sobre a forma de culminação do curso, não há informação, se há avaliação formativa, se há avaliação somativa, como é que o estudante tem conhecimento do lugar e de quando a avaliação vai ser feita. Então, há vários elementos que esse regulamento poderá nos dar a informar. E é aí onde nós escrevemos a instituição, informar o regulamento da avaliação, mas, por favor, informe-nos sobre este e aquele aspecto. Então, são aquilo que nós chamamos de vacunas ou questões para saneamento. Então, dentro desta análise técnica, fazemos o levantamento de questões que precisam de serem instaladas. Então, fazemos este informe à instituição, quer dizer que este processo, muitas vezes, não é enviado. Não se envolve numa só informação, numa só carta. O que tem acontecido é que nós informamos a instituição, a instituição responde, mas a instituição pode responder e ainda trazer outras vacunas. E nós escrevemos de novo, de volta à instituição, a instituição responde e podemos descobrir que falta mais um artigo. Então, escrevemos de volta à instituição, então ficamos bem bem que não se envolve numa única só vez. Mas, se o dossiê, estas vacunas, estas questões para saneamento tiverem sido resolvidas, aí fazemos a visita à instituição, ou seja, segundo o artigo 11 do regulamento, fazemos a verificação do terreno para confirmar todas aquelas informações que foram dadas dentro do dossiê. Por exemplo, se a instituição nos disser que tem uma sala de computadores ligada à internet, tem capacidade para 50 estudantes em simultâneo, por exemplo, vai usar site e lá o centro do percurso tem acesso aos sites, tudo isso. Então, nós fazemos o levantamento destas comissões e este levantamento é a base da nossa configuração do terreno. Então, chegamos lá para perfilar, se realmente os computadores estão ligados à internet, ao site funciona, é possível fazer o diálogo utilizando a plataforma, coisas como estas, se vista a biblioteca digital, pode-se acessar, há internet, por exemplo. Então, nós temos que confirmar que essa internet funciona, a biblioteca digital pode ser acedida, tudo isso. E agora, fazemos um relatório indicando quais são as condições que realmente podem contar-nos no terreno. Se for necessário, ainda sanar alguma coisa ou um pedido de esclarecimento, escrevemos este relatório e enviamos a instituição. Se deprimos que o período do saneamento destas considerações e observações, encontrando-me também, pode ser muito curto, interagimos com a instituição para o saneamento das questões. Se, digamos que o período pode ser, digamos, um pouco novo, então, aí, fazemos um informe sobre o processo que está em nossas mãos, fazemos um informe e, com respeito, vai ser acessível ao Ministro da Educação, porque é nesta altura, não é, desde que o processo entrou no INET, é nesta altura que nós estamos a informar que o INET está em posse de um processo de pedido de acreditação de imposto e que está neste estágio. Então, é agora que, Sr. Presidente, o Ministro, interage, não é, é informado sobre o processo que está em nossa posse. Agora, aqui estão, realmente, os desafios que nós temos neste processo. Este sistema de acreditação que estamos a criar é novo. todos nós, INET, proveedores e outras instituições afins, estamos todos já criados no processo, este sistema vivo, e temos encontrado estes desafios, alguns que temos vários, existem mais ali. os processos, alguns processos que nós recebemos, não são bem destruídos, não é? Eu já dei alguns dizendo, no princípio, que, às vezes, recebemos de coisas que não sabemos exatamente o que são. A demora das instituições de responder às nossas solicitações. Algumas vezes, quando temos, por exemplo, um plano curricular ou um plano de estudo de um currículo, podemos começar a analisar estes cursos já a partir deste momento maior. A espera, por exemplo, que a instituição nos envie, que, por exemplo, o estatuto orgânico da instituição ou o regulamento da avaliação. Mas, a instituição pode ficar dois meses, ou três, ou quatro, até seis meses, sem nos enviar estes documentos complementares, para nós tirarmos as nossas dúvidas. Então, no dia que estes documentos dão entrar na INET, nós, até já nos esquecemos de todas as notas que tomamos quando estivemos a analisar o currículo. Então, quando estes documentos chegam, nós estamos obrigados a começar tudo de novo, a analisar tudo de novo. E isso faz o processo ser muito moroso, não é? Muito moroso. E, como bem, o número três cria uma disponibilidade na análise do processo. Um outro constrangimento que nós temos, pelo número de recursos humanos que nós temos em NET, e com a entrada massiva de equipamentos de atribuição de cursos e instituições, nós ficamos sem capacidade humana para respondermos a esta entrada massiva de pedidos. O que é que isso leva? Isso leva a que o INET, muitas vezes, passa a interação com instituições, mas em princípio, nos perigos dilatados. Temos de atender a todas as instituições, e, às vezes, uma instituição tem mais de sete cursos ou dez cursos. E não temos capacidade para escolher a tempo útil esta necessidade, não é? Então, isso tem nos levado a uma reflexão ultimamente, que, provavelmente, pode reduzir o constrangimento de início do processo de acreditação, que não fecham, que não chegam ao chave. Os processos de acreditação acabam levando mais de um ano, dois anos, três anos. Provavelmente, a gente tem que definir aqui, no número 4, um termo limite que cada instituição deve observar, tanto do lado do provedor, como do lado do INET, deverá respeitar, principalmente, as várias etapas que são obrigadas a passar por elas durante este processo. Mas, realmente, se se definirem estes limites, e isso constituir uma arrenda ao regulamento de ensino à distância, significa que o não cumprimento destes centros de limites vai penalizar, não é? Vai penalizar, sim, a quem não cumprir os tempos estipulados. Então, estamos aqui numa opressão de o que é que a gente está a fazer para que o processo de acreditação, não é? Ocorra, comecem e fechem. Porque, da forma como está a acontecer até agora, permite que as instituições fiquem um tempo ao seu critério, não é? E os processos não fechem. Obrigada pela atenção dispensada. Obrigada.